Muito obrigado, nossa, gostei mesmo, já tem meu dia. Olha, nós aqui outra vez, estou chegando para trabalhar e hoje eu preparei uma pequena surpresa com o pessoal aqui. Vamos ver qual vai ser a reação deles. Vem comigo. Beleza, minha amiga. E aí, pai, sou uma roanja? Estou. Ah, obrigada. Então... Sei que você está nem agindo, mas... O do Toninho falhou, foi aberto. Foi mal, mano. Não percebi. Oba! Muito obrigado, nossa, gostei mesmo. Já tem meu dia. Demorou, hein? Acho que é só um cumprimento, né? Ah, olha lá, olha. Vem, Luan. Tem que aprender um negócio aqui, Luan. Sempre sobra para mim, cara. Empresa boa. Olha lá, Luan. Agora é o aniversário. Fala, Josius. Obrigado. Como você adivinhou o que está precisando? Oi. Obrigada, Luan. Ah, obrigada. Olha que eu vou querer pisar, hein? Que delícia. Impossível comer um só. Opa! E aí, Edu. E aí, Edu. E aí? Mais uma semana pis. Mais uma semana top. Obrigado, Gia Bodine. O docinho da raiz. E aí, Edu. E aí, Edu. E aí, Edu. E aí, Edu.